Muitas vezes, as pessoas mais próximas da gente, as pessoas que amam a gente, as pessoas que querem o nosso bem, muitas vezes elas nos passam conselhos que não devem ser levados ao pé da letra. Não é por maldade, mas é muitas vezes por falta de conhecimento. Então, deixa eu te dar um exemplo aqui. Às vezes, um parente, se é alguém que realmente gosta de você, fala pra você escolher o caminho mais fácil. Escolha outra coisa, meu filho, isso aí vem pra você. Faça outra coisa, arrume emprego. Pô, escolha outro concurso. Ah, por que você vai fazer esse consultão oficial? Faça esse concurso aqui pra ser soldado da PM. Não dê um passo na outra sua perna, não. Vá um paciente cada vez. Então, muitas vezes essa pessoa, ela não tá realmente querendo te fazer mal. Ela tá querendo te proteger. Tudo bem. Porém, você nunca deve focar naquilo que é mais fácil, simplesmente porque é mais fácil. Simplesmente porque alguém falou pra você que esse é o caminho que você tem que seguir. Nunca foque no mais fácil. Foque naquilo que vai te fazer mais feliz. Anota isso. Escreve isso nos comentários aqui. Eu quero ter certeza que você entendeu isso que eu tô falando pra você. Tá? Nunca foque naquilo que é mais fácil. Foque naquilo que vai te fazer feliz. E outra coisa que você tem que entender é o seguinte. Nenhum, ninguém, nenhum aprovado, eu nunca conheci um aprovado em nenhum concurso que fosse um gênio. Aliás, gênios existem? Existem. Mas eles são 0,01% dos candidatos. 99,99% dos candidatos são pessoas normais, comuns, como eu e como você. Nada de excepcional. Se eu fui aprovado em um concurso da SPSEX, um cara que saiu lá do interior de Pernambuco, com uma base horrível, estudando sozinho, com uma minha mãe meio solteira, vendedora de cosméticos, minha avó costureira, por que é que você não pode ser aprovado? O que é que tem de diferente entre mim e você? Nada. Absolutamente nada. Só que muitas vezes você se acha pior que as outras pessoas. Você acha realmente que existe um segredo, algo que diferencia as grandes pessoas, as pessoas que atingiram grandes coisas na vida de você. Mas a verdade é que não. Essas pessoas simplesmente encontraram um caminho e tiveram disciplina para permanecer nele. Elas realmente se dedicaram ao sonho delas. Elas realmente fizeram o que tinha que ser feito. Então, não escolha o caminho mais fácil, simplesmente porque ele é mais fácil. Se você quiser escolher esse caminho, que seja porque ele te faz feliz e não porque ele é mais fácil. Então, muito cuidado quando alguém falar para você escolher um caminho mais fácil, porque você não pode ou porque você não deve. Enfim, quem deve escolher o melhor caminho para você é você. Afinal de contas, como eu gosto de falar, quem vai pagar os seus boletos é você. Quem vai arcar com as consequências das suas atitudes é você. Não sou eu, não é o seu amiguinho, não é o seu colega, não são os seus pais. É você. Se você decidir ser um péssimo aluno, arque com a consequência de que para estudar para um concurso, você vai ter que refazer a sua base. Se você decidir se misturar com gente que não presta, começar a usar droga, começar a fazer um monte de coisa errada na sua vida, arque com as consequências que vão vir. E elas vão vir para você, cedo ou tarde. Então, o meu bisu para você é comece a, desde cedo, mais cedo possível, a percorrer um caminho legal, um caminho construtivo, um caminho que vai te levar a coisas boas. Comece a ouvir, a ser orientado por pessoas legais, pessoas que já construíram, que já fizeram aquilo que você quer fazer. Pessoas que realmente são boas referências para você. Não caia nessa de escolher um caminho errado ou escolher um caminho mais fácil, simplesmente porque ele é mais fácil. Porque tudo que vale a pena na vida é difícil. Tudo que vale a pena na vida é suado, é sacrificado. E lá na frente, cara, você vai dar valor, você vai ter orgulho de ter passado por tudo que você passou para chegar até onde você queria. Então, se algo vem fácil, pode ter certeza que esse algo vai embora muito fácil. Na primeira oportunidade você vai perder, ou em algum momento você vai perder. Então, não escolha um caminho simplesmente porque ele é fácil, mesmo que alguém que você ama, que você considera, tenha falado para você que você tem que seguir esse caminho. Siga o caminho que vai realmente te fazer feliz. Siga o caminho que vai perder. Siga o caminho que vai perder. Siga o caminho que vai perder.